Olá, sou músico e candidato a vereador de Aracaju. Estou preparado para defender os nossos direitos e a melhoria pela classe musical. Essa é a minha meta. Sou Vete Estúdio 77333 Edivaldo 12. Vou criar o gabinete itinerante para junto a você atender a sua comunidade. Precisamos nos unirmos, por isso conto com o seu voto. Silvio Santos 77456 Edivaldo 12. Silvio Santos 77456 Edivaldo 12.